E agora vamos lá para a redação, 7 horas e 34 minutos, estamos ao vivo, 7h35, e agora eu vou chamar a Samara Fagundes. Bom dia, Samara, boa segunda, boa semana pra você. Quais são os seus destaques nessa manhã de segunda-feira? Bom dia, Tamiris, quero desejar também pra você uma boa segunda-feira, uma boa semana, pra você que assiste ao Sergipe no ar e acompanha aí o portal a8se.com, vamos de informações, muitas informações, a gente chega com a segunda-feira cheinha de informações. Agora, a gente retomando alguns casos que na última sexta-feira, a morte de um idoso foi trágica mesmo, no fosso de um elevador, de um apartamento. Esse assunto vem sendo retomado porque a empresa retomou, se pronunciou através de nota, informou que estava fazendo uma manutenção corretiva e não preventiva e vai se pronunciar diante da justiça sempre que necessário e prestou aí esclarecimentos, condolências à família. Felizmente, um caso trágico, muitos acessos no portal, todo mundo querendo saber, entender um idoso que era muito ativo, foi muito aí, muitos amigos, sempre ativo, mas claro, morreu de uma morte trágica mesmo e tem aí alertado essas pessoas sobre sinalização em condomínios, nessa questão de manutenção aí de elevadores. Vamos de mais informações? Olha, mais um assunto chato de se falar. Um gato, ele foi vítima de maus tratos na noite do último sábado e somente a cabeça dele foi toda desfigurada. Ele teve o olhinho aí, vai ter que ser retirado, infelizmente, vai passar por cirurgias, a mandíbula foi quebrada. Esse gatinho, ele está, meu Deus, precisando mesmo de cuidados, está internado no hospital veterinário particular e precisa da sua ajuda, da ajuda de quem puder e também para denunciar quem fez esse maus tratos, quem causou esses maus tratos aí nesse gato que é doméstico. A dona não sabia onde estava, ele sumiu quando reapareceu o gatinho todo desfigurado, com a cabeça desfigurada. Cogitou aí a ser um acidente, mas não, porque somente a cabeça foi atingida nesse gato. Então, fica aí o alerta de maus tratos, é crime maltratar animais. Vamos de informações, porque ele está precisando também, a família carente precisa de ajuda aí para fazer todas essas cirurgias na cabeça. A agência para ajuda é 022, conta corrente 010109391, no nome de Jonathan Evangelista Santana Santos, ele que ajudou esse gatinho aí a ser levado para um hospital veterinário. Fica, esse alerta é crime maltratar animais, tá? E olha, vamos de mais informações, a Polícia Civil vai alertar hoje em uma coletiva, a partir das 8h30 da manhã, sobre um crime cibernético, na venda de veículos na internet, tem aí feito vítimas. E essas pessoas já somam aí um prejuízo de cerca de 100 mil reais, imagina só. A delegacia de crimes cibernéticos e também de defraudações vai explicar toda essa situação hoje em coletiva de imprensa, na sala de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. E só mais uma informação, mais duas informações, quentinhas, assim, para alertar as pessoas, inscrições do FIES, abertas hoje, e também o mercado Virgínia Leite Franco, aqui em Aracaju estará fechado para limpeza hoje. Essas e outras informações, fica aí bem informado no a8se.com, Tamires, é com você no estúdio. Obrigada, Samara, ótima semana, convite feito, vamos então viver atualizado, sem limites, sem fronteiras, pelo a8se.com.